Te amo mais que tudo, 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 tudo Por isso vou te dar o melhor de mim Te amo mais que tudo, 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 tudo Jamais vou te deixar Nem mil palavras podem expressar O tamanho do amor que eu sinto São como as estrelas no espaço Que ninguém pode encontrar Bem maior que esse amor é o teu por mim Infinita é a tua bondade Ele foi capaz de morrer por mim É amor de verdade Vem comigo assim ó Antes de te conhecer Jesus Era um barco em pleno alto mar Quase a naufragar Mas tua voz acalmou Vamos atirar o pé do chão São Paulo Te amo mais que tudo, 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 tudo Por isso vou te dar o melhor de mim Te amo mais que tudo, 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 tudo Jamais vou te deixar Te amo mais que tudo, 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 tudo Por isso vou te dar o melhor de mim Te amo mais que tudo, 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 tudo Jamais vou te... Quem é que ama Jesus aqui em São Paulo? Quem é que ama Jesus aqui em São Paulo? Levanta a mão! Te amo mais que tudo, 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 tudo Jamais vou te dar o melhor de mim Te amo mais que tudo, 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 tudo Por isso vou te dar o melhor de mim Te amo mais que tudo, 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 tudo Jamais vou te deixar Te amo mais que tudo, tudo, tudo Por isso vou te dar o melhor de mim Te amo mais que tudo, 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 jamais vou te deixar Eu vou dar assim, ó Te amo mais que tudo, 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 por isso vou te dar o melhor de mim Te amo mais que tudo, 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 jamais vou te deixar Obrigado, gente, obrigado, obrigado mesmo Obrigado mesmo, gente Te amo mais que tudo, 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 jamais vou te deixar Eu vou dar assim, ó Te amo mais que tudo, 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 tudo Eu vou dar assim, ó Te amo mais que tudo, 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 tudo Eu vou dar assim, ó Eu amo você Legenda por Sônia Ruberti